3 pratos de trigo para 3 tigres tristes tristonhos 3 ceratops Já se inscreve, ativa o sino da notificação e o vídeo tá começando E deixa um comentário, né? Num ninho de mafagafos, há 7 mafagafinhos Quando a mafagafada gafa, gafam os 7... Já errei, tem que ser sincero com a minha audiência, já ferrei tudo aqui Num ninho de mafagafos, há 7 mafagafinhos Quando a mafagafa gafa, gafam os 7 mafagafinhos Num ninho de mafagafos, há 7 mafagafinhos Quando a mafagafa gafa, gafam os 7 mafagafinhos Burro, tá vendo? 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes, homéia Aranha, 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 aranha Nem sempre aranha, 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 nem aranha, aranha O tempo, olha só o celular, no estado deplorável entrando em cena, tá ok? O tempo perguntou ao tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu, não é da sua conta, sua vagabunda Cala essa boca, senão eu te dou um foco Se percebeste, percebeste Se não percebeste Faz que percebeste Para que perceba que tu percebeste, percebeste O rato roeu a rica roupa do rei de Roma A rainha raivosa rasgou o resto e repôs resolveu rebendar E agora, meu, o sabiá sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia subiá, meu Eita, meu Super sabiá, meu Glorioso filho da sua, da dona sabiôa e do seu sabiásco Sabendo o que sei e sabendo o que sabes O que não sabes é o que não sabemos Ambos saberemos se somos sábios Sábios, sábios nós simplesmente saberemos se somos sabedores Eu não consigo ler, seu madruga O sapo dentro do saco O saco com o sapo dentro O sapo batendo o papo E o papo soltando o vento Já foi essa? Eu não sei, capitinho Eu também vou ler A babá, boba Bebeu o dente do bebê, velho Bebeu o leite, o leite Tá mal escrito isso aqui O que que o cacá quer? Cacá quer cací, amigo Qual cací que o cacá quer? Cacá quer chegar cací Hum, chega o cheiro de cera suja Cocuímos então que chegamos a... Eu não sei, pô Carrapato, cheio de carrapatinhos Qual o bom carrapateador ou descarrapatear? Quem era, era, era a mulher de Zeus O desinquinvincavador das cavalarias Desinquincavacaria as cavidades que deveriam ser desinquinvincavadas Se fosse de rápido, não ia não, borris O doce perguntou pro doce Qual o doce mais doce que o doce de batata doce O doce respondeu pro doce Que o doce mais doce que o doce de batata doce É o doce de batata doce O bispo de Constantinopla é um bom desconstantinopolitanizador O bispo de Constantinopla é um bom desconstantinopolitanizador Quem o desconstantinopolitanizar Um bom desconstantinopolitanizador será Rapaz, essa foi complicada, hein É bom praticar trava-língua todo dia Você que gosta de voz Aqui, ó Fez aquele efeito sonoro Eu sou bom em efeito sonoro Tá ligado? O treino do Batman I'm Vengeance Ui, eu sou o Goku Como é que é o negócio? Obrigado aí, gente Pra ter ficado até o final Quem ficou E se inscreve, né Já falei Vou deixar o comentário É... Boa, efeito sonoro A estrela língua Fecha o olho Vê se não A estrela língua Fecha o olhinho Fecha o olhinho comigo, vai Hã?